Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conecte sul.com.br. A Conecte Sul. Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa quinta-feira. A Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos na manhã de hoje. A prisão definitiva ocorreu por volta das 11h15 da manhã na Rua Rosa de Sousa Terres 330, em Barra do Ribeiro. Segundo informações da Polícia Civil, o homem deve cumprir quatro anos de pena em regime aberto. Ele é acusado de crimes patrimoniais no município e foi encaminhado ao sistema prisional. E o Sindicato Rural de Camacuã confirmou a data da edição deste ano da Expo Camacuã. O evento inicia em 25 de setembro e se estende até o dia 6 de outubro, no Parque Dorval Ribeiro. A feira chega em sua 52ª edição, se consolidando como uma das maiores da região voltadas à pecuária, agricultura familiar e comércio. A programação detalhada ainda não foi divulgada, mas já tem confirmação de atrações artísticas. Entre os shows estão os da banda Nenhum de Nós, Sandro Coelho, ex-Tier Garotos, Dr. Dog, 4Black, Companhia Show 4, Bem Pachola e outros. Está aberto o período de renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para os estudantes que aderiram ao programa até 31 de dezembro de 2017. Os alunos que se enquadrarem nessa situação têm até 31 de outubro para realizar o aditamento por meio do sistema informatizado do FIES. Nos casos de quem deseja fazer a transferência de curso ou instituição de ensino ou dilatar o tempo de financiamento, o prazo é de 30 de setembro. Apenas neste semestre, cerca de 890 mil contratos devem ser renovados, segundo o Ministério da Educação. Mais de 97% do rebanho já foi vacinado contra a febre afitosa na primeira etapa da campanha deste ano. A informação é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entre 1º e 30 de maio, com prorrogação de 15 dias em 20 estados e no Distrito Federal, 195,75 milhões de bovinos e búfalos foram imunizados, de um total esperado de 201,1 milhões. Como dois estados ainda não mandaram as informações, o Ministério estima que a cobertura vacinal chegue a 98%. Entre 1º e 30 de novembro, irá ocorrer a segunda etapa da campanha de vacinação contra a afitosa, em todos os estados do país, menos Santa Catarina, que possui certificado de estado livre da doença sem vacinação. Devem ser vacinados todos os bovinos e búfalos. Alerta a pasta da agricultura. Essas e outras informações você confere em www.lagoatv.com. Tenho todos uma ótima noite. Tchau, tchau.